Enem, prova rosa, questão 141 do domingo. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola, da quadra de esportes da escola, que tem 28 metros de comprimento, vamos desenhar aqui, aproveitar para desenhar, desenhar aqui um quadradinho, pronto, em 28 metros de comprimento, e 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. O que isso significa? Que cada, por exemplo, centímetro do desenho, então 1 centímetro de desenho, é igual a 250 centímetros do real, da quadra. É isso que a gente tem que fazer. Então, o que eu já tenho aqui? Aí eu falo que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar de metro para centímetro. A gente sabe que o metro tem 100 centímetros. Então, 28 metros tem 28 vezes 100 centímetros, que é 2.800 centímetros. 12 metros tem o quê? 1.200 centímetros. Agora, tem 2.800 centímetros na vida real. Na escala, eu tenho que dividir aqui por 250. Isso dá quanto? 2.800 por 25. Multiplica por 4 embaixo e em cima. Vamos fazer aqui embaixo. 2.800 por 250. Multiplica por 4 embaixo e em cima. O que dá? 2.800 vezes 4 é a mesma coisa que 2.800 vezes 2, vezes 2. 2.800 vezes 2 é 5.600. Vezes 2 dá 11.200. 250 vezes 4 dá 1.000. Divide em cima e embaixo por 1.000, corta, que viramos, é 11,2. Então, isso aqui é 11,2 centímetros. 11,2 centímetros equivale a 2.800 centímetros na vida real. E o 1.200 por 250 é a mesma coisa. 1.200 por 250. Multiplica por 4 embaixo e em cima, né? Porque, no final, vai ficar 1.000 aqui embaixo e aí é fácil dividir. 1.200 vezes 4 dá 4.800. Divide por 1.000 embaixo e em cima, 4.8. Então, as dimensões são, na maquete, 4,8 centímetros de largura e 11,2 centímetros de comprimento. 11,2 centímetros de comprimento, 4,8 de largura, alternativa C. A parte da nossa prova aceitou. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.